Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui mais um vídeo do Surreal Mundo de Ani Malu E esse aqui é o Ani Malu de cada signo Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever e só os inscritos mais fodados Deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Ani Malu de cada signo Eita Este não é um episódio oficial do canal Queremos Malubs Eita Ô louco Cabelo palminchado Sempre há uma testemunha perigosa De nossas maldades Agatha Vim Sempre tem Mas os mortos Não falam Eita Hum Eu não sei se eu vou aguentar tudo não Nossa senhora Gente eu tenho muita aflição com ferro de metrô encebado Eu quero chegar em casa e lavar minha mão o mais rápido possível Capricórnio É eu mesmo Apesar de que eu nunca andei de metrô Apesar de que eu nunca andei de metrô Sério Eu sou tripular E eu não sou tripular Ai meu Deus Mas é legal Libra Eu nasci no dia 12 de agosto de 2015 Ou seja eu tenho 18 anos Caramba Caramba Sério isso gente A Cris chegou até aqui Até no desenho animado Né Eita Eita O louco O meu amigo já tava tentando me ajudar E eu gritei com ele E ele nunca mais vai voltar Totalmente sentimental né Eu preciso aprender essa risada gente Por que que você me deu esse spoiler Ele sabe que eu quero ver essa série Você sabe Nossa senhora Eu não sei bem Como obrigar Os meus inscritos a compartilhar Só sem dizer Que os meus likes vou receber Tá caralho E aí de qual signo vocês são É exatamente assim do jeito que ela mostrou Eu sou de virgem Aquele troço lá do metrô É mais ou menos assim mesmo Eu não gosto de pegar em coisas muito sujas Dá uma agonia Uma coisa que eu não gosto muito de pegar Ser tipo comida Tá ligado Você vai limpar uma panela Ela tá suja De feijão De frango Dá Nossa senhora Dá um nervoso Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos da Anny Malu Aqui no canal Deixa o like pra eu saber E também comenta outros vídeos Que vocês querem que eu assista E se você gostou Se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver No próximo vídeo E tchau Tchau